Um jogo que também tem data e que provavelmente vai ser adiado, ou não, porque não mudaram a data ainda, é o The Ring. Será? Será? Eu acho que dá tempo. Você acha, Tengu? O que você acha? Você acha que vai ser adiado? Eu acho que não. Eu confio, eu acredito. Eu acredito, acredito plenamente. Inclusive depois que, né, ele veio em som aí, uma galera... É... Viu o jogo, olha só. Loucura. Mas, Tengu, você não acha suspeito que eles não quiseram mostrar gameplay para o público geral? Estão perto do lançamento, no caso? Não dá, não sei se está tão perto assim para não mostrar, não sei. Não, e também... O lance também é do ano que vem, gente? É, é janeiro, é janeiro. Janeiro, janeiro, janeiro. Ah, está longe ainda? Então, não está tão longe assim, está bem pertinho, mas o lance é que talvez isso daí seja relevante daqui a, sei lá, uma semana, quando eles soltarem esse vídeo. Talvez seja só aquela coisa de, tipo, ah, vamos mostrar para essa galera aqui com exclusividade, eles soltam o preview e aí a gente solta o vídeo, sabe? Tipo, talvez seja breve mesmo. É possível. O VAT, não é? Viu um monte de coisa já do jogo, um monte de gente já viu um monte de coisa do jogo. É, vários veículos e criadores de conteúdo solo viram esses 15 minutos aí do jogo. E eles trouxeram informações novas, né? Sim. Mas não foi tanta gente assim não, Rafa, porque pelo que falaram, pelo menos no dia que lançaram o preview, só dois youtubers tiveram acesso. O resto foi tudo veículo grande. Foi o quê? O Factor Life e... E o VAT. O VAT? Foi o VAT mais um, não lembro qual que é o segundo. Talvez seja o... Ah, deve ter sido o Factor Life. É porque o Factor Life eu não sei se conta como youtuber ou como veículo. Ah, eles têm um... Termo, né? O Factor Life, pra quem não sabe, é o dono da wiki de Dark Souls, basicamente. Ah, foi o Factor sim, ok. Que ficou rico copendo com todos os outros. Isso. É mesmo. O Yenby odeia os caras do Factor Life. É mesmo. Odeia. É. Aí tá uma fofoca. Aqui, no jogabilidade. Enfim. Então, né? E aí, detalhes. O que que descobriram-se, apesar do... O que que descobriu-se depois dessa demo aí do Elden Ring? Temos alguns bullet points, alguns tracinhos, fatos, pra comentar aqui. Então, assim, ó. Vamos lá. Vamos lá. A primeira já estraga o jogo. Estragou o jogo. Deixou fácil. Estragou muito fácil. Fast travel de qualquer lugar. Ridículo. Absurdo. Ridículo. Ridículo e fácil. Muito fácil, né? Então, Fala, muitos encontros opcionais, muitos caminhos e muitos finais já era esperado. Né? Muito horror. Mas olha só, Rápido. Isso do Fast travel de qualquer lugar, é importante destacar. Ah, sim. Em mundo aberto, né? Enquanto você tá no mundo aberto, então dentro das dungeons não pode. Sim. E pra lugares que você já descobriu, né? Então, aquela coisa do... Tipo o Breath of the Wild, assim, né? Sim, sim, sim. É. Então, né? Muito lore, Wallace. Esse inesperado jogo da From Software realmente tem muito lore, né? Arcos e magos vão poder lutar de cima do cavalo. Aí, Rafa, você vai poder ser pistoleiro de cima do cavalo. Fazer piu, piu, piu. Pistoleiro. É, de as magiazinhas. Piu, piu, piu. Né? É, e vai ter dungeons que são separadas do mundo, do mundo... Do mapa do mundo, né? De modo geral. É, eles destacaram dois tipos de dungeon, né? Vai ter as dungeons em si, que vão ser pequenos calabouços, assim, que você vai encontrar... E vai ter bastante, né? Espalhado pelo mundo. Que aí vai ter algum tipo de desafio de combate, algum desafio de exploração, algum segredo, alguma coisa assim pra você encontrar. E o que eles estão chamando de Legacy Dungeons, né? Que eles mostraram uma dessas pra quem viu o jogo. E essas, sim, são as grandes dungeons que vão ser equivalentes a áreas dos jogos Souls antigos, né? Então, tipo, ah, uma Legacy Dungeon vai ser um Undead coisas, né? Um Undead Burg da vida, assim, mais ou menos. E aí vai ser no esquema dos Souls antigos, né? Então vai ter checkpoint, parede de fumaça, chefes... Vai ser aquela progressão mais tradicional que a gente está acostumado. E a... A... Como diz? A dungeon que eles mostraram... Esqueci o nome agora, é alguma coisa... Veio que é essa, um castelo doido lá, que inclusive aparece no trailer. O trailer, é... Eles mostraram pro pessoal que você tem, por exemplo, duas abordagens possíveis, né? Você pode entrar pela frente, que vai ser meio cheio de inimigos e vai ser mais difícil na parte do combate. Ou você pode ser mais stealth e entrar pra uma entrada secreta na lateral do castelo, que também vai ter muitos desafios, vai ser um ritmo diferente de exploração. E isso é muito interessante, assim, de você estar aproveitando o fato de que é um jogo aberto, né? Não simplesmente ter um lugar no mundo aberto que vai te teleportar pra um momento Souls, assim. Mas você poder explorar esse momento Souls de diferentes possibilidades, diferentes modos e estratégias, dependendo do seu personagem também. Isso é muito legal, assim. E não só isso, eles falaram que as dungeons em si estão muito bem adaptadas pras habilidades novas que tem no jogo, né? Porque o pessoal do Factory Life, principalmente, eles falaram que, assim, é Dark Souls 3, assim. Tipo, o jogo, ele joga como Dark Souls 3, assim, muito parecido. É diferente, por exemplo, do que foi Bloodborne ou Secre, que é tipo, Dark Souls tá aqui, vamos para o lado, né? Vamos tentar uma coisa que é parecida, mas que você tem que jogar de uma forma diferente, pensar de uma forma diferente. As estratégias que você usava em Souls não vão funcionar exatamente aqui nesses outros casos. Nesse não, é Souls, mas vamos construir em cima disso. Então, eles acrescentam, por exemplo, o pulo, né? Ou a mecânica de stealth do Secre, ou, por exemplo, eles têm também, trazendo do Secre. E há uma mistura, na verdade, de Secre com o Bloodborne, que é a quebra de postura, né? Então, você tem... Todo inimigo, ele vai ter uma barra de postura, tipo Secre, só que ela vai ser invisível. E aí, você vai poder quebrar a postura dos inimigos. Aí é Poison. Tipo Poison, então, Dark Souls. É, só que o efeito é como se fosse a barra de postura, porque aí você consegue dar, tipo, um Visceral Attack quando você quebra... Mas isso desde o Dark Souls 2. Quando você quebra a defesa dos inimigos, você pode dar um Visceral Attack. Não, 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 não. Sim. Quando você quebrou o Poison, não. Não. O Poison? O Dark Souls 2... É, Poison não. Quando você quebra a defesa. A defesa. Não, mas aqui não é defesa. É, não é defesa. Não é defesa, é Poison. Eu só queria dizer que é muito... Eu quero muito saber como vai... Eu não tô entendendo o que o Rafa tava querendo falar. Ué, porque quando o seu inimigo tá defendendo no Dark Souls 2 e 3, e você quebra a estâmina dele, ele fica numa posição pra você dar um ataque diferenciado nele. Sim, mas aqui não é envolvendo a defesa especificamente. É como se fosse uma postura. É, tipo o Sekiro, sabe? Não é necessariamente você... O inimigo tá defendendo e você quebra a defesa. Quer dizer, no combate você tirar a postura dele. Entendi. Eu acho. Mas eu tô muito curioso pra saber... Como que vai funcionar esse... Esse stealth tematicamente? Porque vai ser muito engraçado ver o maluco de armadura. A armadura do Ravel. Sim. Sabe? Tipo, agachadinho assim, se escondendo atrás da mureta. Pengu. Mas se parece que vai influenciar, né? Ah, sim. É, e se, na verdade, a armadura fizer mais barulho e talvez você não conseguisse ficar... É, vai ser legal, na verdade. Porque a farmadura... Talvez tem um status de stealth que modifica de acordo com o peso da sua armadura, sei lá. É, que aí vai ser uma outra camada ainda pra... De armadura, sabe? Tipo, sei lá, se a armadura é de pano, ela... Sim, sim. Faz menos barulho. Né? No Demon's Sur já tem isso. Se é fantasma, você faz menos barulho. Se tá com a armadura pesada, faz mais barulho. Se você tá humano, faz ainda mais barulho. É, assim, tô curioso pra ver como... E se vai ser implementado de um jeito interessante, tanto nas dungeons quanto fora delas, né? Porque é fácil o quê? Mecânica de combate é fácil você pensar em como que eles vão implementar isso. Mas stealth, eu tô bem curioso. Se vai ser um uso... Se vai ser só uma gimmickzinha que vai usar de vez em quando? Se vai ser uma coisa que, ok, vai fazer parte da experiência central do jogo, independente de onde você estiver. Talvez, dependendo da sua build, Tengu. Talvez. É, mas o lance, eu acho que o que o Tengu tá falando é... Será que se eu quiser fazer uma build de stealth, eu vou ter oportunidade suficiente pra abordar as coisas com o stealth? Ou vai ser só num momentinho aqui, num momentinho ali, mas no geral eu não vou ter essa possibilidade? E assim, o que eles estão falando é que ele é um jogo que ele tá sendo muito focado em te deixar jogar como você quiser. Tipo, te dar viabilidade independente do tipo de build que você tá fazendo. Mas eu chuto que o stealth vai ser tipo o Sekiro, né? Porque o Sekiro você não joga ele só stealth. É uma possibilidade, é uma ferramenta. Isso. E isso que eu ia perguntar, tipo, você achou ok o jeito que foi implementado no Sekiro, Tengu, stealth? Eu acho que sim, eu acho que sim. Na quantidade, assim? Porque eu acho que realmente, tipo, o Sekiro... Não é que você consegue passar o jogo inteiro no stealth, mas eu acho que tá o suficiente ali, sabe? É, eu acho, eu acho. A preocupação é como eles implementam isso num contexto de mundo aberto. Mundo aberto, é. Tipo, um exemplo que eles deram é essas caravanas, né? Que eles... Que aparecem no trailer, até sendo... É transportado por uns demônios com uma coisa fincada no peito, assim, né? Que essas caravanas, elas são dinâmicas, né? Então você consegue encontrar elas pelo mundo aí. E elas têm uma rota onde elas param no acampamento, por exemplo, pra abastecer ou coisa do tipo. E aí elas podem ficar guardadas por soldadinhos. E aí, enquanto elas estão sendo guardadas, você pode ir no stealth, né? E eles até falam de um dardo de veneno pra atacar os inimigos silenciosamente. E aí você consegue roubar o que tem dentro da caravana, que tem tesouro, sei lá, suprimentos. Enfim, depois de 10 anos, a From conseguiu. Porque no Dark Souls 1, os Dark Knights já eram pra ser isso, né? Era um pra ser inimigos que iam ficar rondando Lordran. Tipo, meio que... Vamos ver se eu tenho nada de errado aqui. Só que aí depois eles... Ah, não. Só vai ter, tipo, em locais específicos mesmo. Aí no Dark Souls 2, o Pursuer era pra ser isso. O inimigo que ia te perseguir ao longo do jogo. Que ia estar rondando e visitando os locais. Acabou que não também. No máximo no Scholar que tem mais Pursuer, mas é isso. É, tipo, pelo que as pessoas estão falando, é difícil até saber o que é, por exemplo, uma experiência dinâmica versus algo que você só vai perceber que não era dinâmico quando você joga o suficiente. Então, por exemplo, tem um cara que ele fala de um momento que ele tava enfrentando uns inimigos, assim, aleatórios no meio do mundo. E do nada chegou um dragãozaço e começou uma batalha. E ele não conseguiu finalizar o dragão e tal. É, tipo, é algo dinâmico que vai acontecer? Como é que vai ser isso, né? Tipo, pode ser interessante. Ou era um momento mais escriptado do jogo mesmo, né? Difícil dizer por esses 15 minutos que o pessoal viu mesmo. É, eu acho que se ele... Eu acho que o jogo que faz bem isso é Dragon's Dogma, por exemplo. De você ter momentos de tipo, ah, caralho! Vem um grifo, passa, bate tudo e vai embora, assim, tal. Mas mesmo no Dragon's Dogma, esses momentos são escriptados, né? Sim, 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 sim. Tipo, eles têm chance de acontecer nesse jogo aqui. É uma técnica que você pode forçar, inclusive. Tipo, meu Deus, não aconteceu o evento. Entro numa porta aqui, download em volta e acontece o evento, entendeu? Sim, sim, sim. Mas o que eu quero dizer é que se isso for implementado de um jeito que é realmente... Talvez, né? Seguindo aí o que o pessoal tá falando. Se for uma coisa realmente dinâmica e aleatória e tal, pô, vai ser legal pra caralho. Vai te dar uma sensação de exploração, assim, tipo... Ok, esse é um mundo perigoso, bizarro. Perigoso, né? Né? Justamente isso. Imprevisível, né? É, 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 é. O Mafia Kawaii ali falou que... Que acho que eles não aproveitaram a parceria com o Martin o suficiente. E outra coisa que eles falaram sobre a história do mundo e tudo mais é que a história, ela vai ser mais na vibe de Sekiro, assim, no sentido de que vai ter mais personagens e cutscenes e acontecimentos, de fato, e não só lore, assim. E que isso é parte do que o Martin ajudou a criar. E assim, como é que você sabe que não aproveitou como poderia a parceria? Você não jogou o jogo? Você não sabe a história do jogo? Você não viu nada do jogo? Pois é, tem isso também. É isso, o Martin Scorsese. Isso, vai ser um jogo de senhoras sobre pessoas ficando velhas. Senhoras. Senhoras. Não duvido. Eu não duvido. A minha primeira personagem vai ser uma velhinha, então o nome dela vai ser senhora. Tingu. Oi. Você tá mais animado depois do preview? Eu tô, sabia que eu tô. Sabia que eu tô. Eu acho que talvez tenha passado a, entre aspas, decepção do trailer ser muito Dark Souls. De ser um Dark Souls 4. É, e agora eu já tô, tipo, ok. Eu já aceitei no meu coração. E vendo que eles estão tomando um cuidado, de novo, em fazer esse lance do mundo aberto ser interessante, ser muito, aparentemente, criativo e variado e tal. Ok, agora eu tô, eu tô, eu tô progressivamente ficando mais empolgado pra jogar. E você, Rafa? Sim, eu tô, né. Mesmo que, tipo, eu já tava antes, porque, tipo, caralho, é Dark Souls 4, porra. O Rafa vai finalmente poder fazer um maguinho de novo. É, e eu, tipo, gente, pelo amor de Deus, Dark Souls 3 já é muito velho, eu tô precisando do Dark Souls 4 já. Né? Dark Souls 3 vai fazer seis anos já que o jogo começou. Tudo isso? Vai, Dark Souls 3 é de 2016. Ano que vem faz seis anos. É, começo, começo de 2016. É, tipo, acho que já tá na hora de um Dark Souls 4 aí. E esse daí parece que vai ser mais do que só um Dark Souls 4, sabe? Ele tá trazendo muitas ideias novas. Isso, exato. É um Dark Souls Plus. Tipo, não mexeu, acho que não mexeu na minha expectativa, no meu hype. Acho que tá o mesmo, assim. Eu acho que muito do que eles mostraram é coisas que eu torcia, porra, e esperava, que eu presumia que era a forma que a From Software ia abordar isso e eu só tô, tipo, ah, que bom, que bom que é assim. Que bom que eu não me decepcionei. Uhum. E você tá como, Chico? Agora que você falou que o combate é bem Dark Souls 3, que, tipo, no trailer já parece que é muito Dark Souls 3. São as mesmas animações e tal. Até as weapon arts que agora estão usadas de maneira diferente ainda são, do que mostraram, muitas das mesmas. Eu fico bem triste com isso. Mas uma das coisas que eu gosto muito dos jogos da From é o mundinho, a exploração, é coisas secretas, é se perder lá, é ambientação. Que, por exemplo, em questão de mundo, meu favorito é o Dark Souls 1. Porque eu gosto muito desse mundinho interconectado. Eu sei que não é todo mundo que se importa com isso, mas eu gosto muito disso. Então é um dos motivos que eu gosto tanto. E aquela parada de você poder ver o mundo todo, de qualquer lugar, que depois eles meio que tentaram fazer umas gambiarras nos outros jogos, tipo no Bloodborne e no Dark Souls 3, mas você sente que é meio que uma gambiarra, né? Porque no 1, é, mas você sente que é de verdade. E lá é o contrário, né? Sim. Nos jogos mais recentes, eu acho. E esse jogo, ele é isso, ele é um jogo de mundo aberto, não tem como mentir. Tá vendo aquela montanha? Você pode ir lá. Você tem que fazer essa parada. Então, tem esse mundo da From Software com os segredos e as coisas, e a construção dela, e a vibe que ela faz. Por mais que seja o combate de Dark Souls 3, que eu acho o pior dos combates de Dark Souls, eu fico animado pelo resto do jogo. É, e assim, a base é o combate de Dark Souls 3, mas tem muita coisa nova que pode mudar, né? Sim, sim, sim. Como que o pulo vai alterar essas coisas, ou armas diferentes, ou coisa assim. Na verdade, uma das coisas que me animam é essa influência de Sekiro, né? Que eles estão colocando um pouco. Dependendo de como for aplicada essa influência, eu acho que o combate vai ficar significativamente melhor pra mim, né? Que eu acho que eu sou da mesma opinião do Sushi com relação ao combate de Dark Souls 3. Então, eu acho que pode ficar bem legal o combate, na verdade. O Rafa concordou. Pulo. Isso. É isso aí. É valeu, tem a gacha, tudo aqui que Dark Souls precisava. O jogo é bom. Ah, tem pulo, é. Uma outra coisa que acabou confirmando algo que eu acho que era... Era um daqueles rumores que já tinham sido meio que comprovados, né? Mas que nunca foi falado oficialmente pela From, né? Que era o lance do Projeto Gay Roludo. Que, na verdade, era... Chamava Project de GR por causa de Great Rune, né? E as almas desse jogo se chamam runas. Runes. Então, tem alguma coisa na história aí com runas que vem do... Com grandes runas? É, tipo... O nome do projeto era Grande Runa, né? Então... Mas a... As alminhas, né? São as runas. Então, você quer dizer que você vai ficar pegando gay roludos o jogo inteiro? Exatamente. Porra. Grande rolo. É Boyfriend Dungeon tudo de novo. É o quê? Boyfriend Dungeon. É, ou pode ser um bagulho tipo... Ah, as runas você pega pelo mundo e equipa pra dar atributos X pro seu boneco, sabe? Então, essas são as grandes runas. As pequenas runas você troca no Mercado Negro. Entendi. Justo? Ok. Com Brian Traficante. Com Brian Traficante. Com Brian Traficante. Um NPC que está em todos os jogos. A gente vai descobrir. É o patch desse jogo que vai chamar Brian Traficante. Brian Traficante. Por favor, versão de PC. Mode pra algum personagem se chamar Brian Traficante. Você pode criar o seu personagem principal e chamar ele de Brian Traficante. Mas olha só, de repente, sem que a gente pudesse perceber, o começo de 2022 está abarrotado de jogos. Vejam só. Elden Ring, 21 de janeiro. Pokémon Legend de Arqueos, dia 28 de janeiro. Horizon Forbidden West, 18 de fevereiro. O Destiny Expansão Louca Nova lá, 22 de fevereiro. Sifu, 22 de fevereiro. Saints Row, 25 de fevereiro. Rainbow Six Extraction, alguma data de janeiro. Como não tem data ainda pra onde a gente vai ser ideado. Marvel Midnight Suns, em alguma data de março. E ainda tem aqui jogos que estão falando que vai sair no Q1 de 2022. O South and Sacrifice, Diablo Immortal e Ghostwire Tóquio, que eu duvido que saiam. Até porque o que vai acontecer é que muitos desses jogos que estão aqui pra, tipo, o Sifu vai ser adiado, sabe? Pra não ter que ficar no meio desses jogão aí. Eu queria dizer que 22 de fevereiro é um dia antes do meu aniversário. O que é poético, o Sifu tá ali, porque se alguém me der o Sifu de presente, né? Sifu deu. Sifu deu! Entendeu? É. É.